Olá gente, tudo bem? Como é que estamos? Eu sempre costumo perguntar no início das minhas aulas como é que vocês estão, porque nós estamos vivendo num período complicado que é o período da pandemia. Então, três coisas são necessárias, coisas que a gente fez no ano passado e agora tem que continuar fazendo. Lavar sempre as mãos, usar álcool em gel e manter aquele distanciamento quando você sai de casa. Lembre-se que vocês, mesmo muitos deles serem imunes à Covid, ou seja, serem assintomáticos, mas quando pegam acabam trazendo para dentro de casa. Tudo bem? Hoje eu queria falar, particularmente, assim, aqui no pé de orelha, com os alunos da Zona Rural, porque hoje, a nossa aula de Geografia de hoje, aqui com o professor JJ, vai ser exatamente falar um pouco sobre a Zona Rural e sobre a cidade, ou seja, a Zona Urbana. A gente já comentou nas aulas passadas, em 2020, já entrou, mas não especificou bastante sobre esse assunto. Então, vamos lá me acompanhar que a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Olha essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem da cidade de Recife. Não. Será que é Salvador? Não. Não, deve ser São Paulo, né? Cidade grande. Não, gente. Isso aqui é a cidade de Teresina. Só que aqui nós temos o campo e a cidade. Olha a diferença. Está vendo a diferença do campo e da cidade? Aqui você tem pessoas no campo e aqui você tem também pessoas na cidade. É exatamente isso que a gente vai comentar sobre hoje. Essa relação entre campo e cidade. Nossas habilidades. Reconhecer especificidades do campo e da cidade como fornecedora de matéria-prima e cidade como fornecedora de bens e serviços. O que pega aqui nessa habilidade talvez seja o nome matéria-prima. Professor Jota, o que é isso? Matéria-prima? Calma que a gente vai explicar sobre isso. E a habilidade 2. Analisar a interação entre o campo e a cidade considerando os aspectos urbanos presentes no campo, bem como as dinâmicas do campo ainda presentes na cidade. Ou seja, se você andar pela cidade de Teresina, você ainda vai encontrar, por exemplo, muitas carroças sendo puxadas ou burros. Você ainda vai encontrar ainda aqui na, geralmente fora da cidade do centro, casas em que você ainda cria aqueles tipos de criação, galinha, porco. Tem muitas fazendas ainda, muitos sítios. Então isso, essa relação que está presente. Essa relação da zona rural que está presente na zona urbana. Bom, lembra, a gente sempre tem nas nossas aulas, seja de história ou geografia, mas aqui nós estamos falando de geografia, de uma leitura que nos ajuda a entender como é que isso funciona. Como é que funciona essa relação entre campo e cidade? Porque muitas pessoas estão trocando as cidades pelo campo. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma verdadeira, sim, paixão, tá? Pelo interior. Tá certo? A minha mulher não, mas ela é urbana mesmo, mas eu tenho uma verdadeira paixão pelo interior. Eu gosto do cheiro do mato, de ouvir os passarinhos cantando, ok? Tá tirando água ali no poço, tá comendo uma comida com azeite de coco, aí você diz, meu Deus do céu, não. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje, que é exatamente falando um pouco sobre isso. Olha só. Eles trocaram a cidade pelo campo para produzir alimentos. Saiba quem são os neorurais. Olha só. Isso aqui é uma família, tá? Da Silvana Beatriz Baer. Ela saiu da cidade, deixou tudo na cidade para ir para o campo, para viver no campo. Por que que acontece isso? Vamos entender? Acompanha comigo a leitura. Tudo que tem aqui, eu e os passarinhos semeamos. Conta sorridente e orgulhosa, a produtora agroecológica Silvana Beatriz Boa, de 58 anos. De fala e caminhar acelerados, ela fez questão de mostrar, em um passeio de 40 minutos, pelo menos 46 alimentos diferentes que cultiva em 2 hectares no sítio Capororoca, localizado no bairro Lami, no extremo sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem peixinho da horta, ao lado de morangos, jambus espalhados, aqui ou ali, canteiros de hortaliças, convivendo em harmonia com o pé de frutas. Entre elas, algumas incomuns para a região, como canistel, figo da Índia e amendoim de árvore. Um oásis verde, criado por uma mulher, que há 21 anos, decidiu deixar a cidade e comprar um aras abandonado, para ali viver da agroecologia. Incompreendida por muitas pessoas, a esposa Silvana, hoje integra o crescente grupo dos chamados neorurais, aqueles que trocaram a área urbana pelo campo. Apenas na Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana, a rama de Porto Alegre, entidade presidida pela agricultura, em três mandatos, os novos rurais passaram de 11 em 2009 para 22 em 2019, quando estavam no comando de quase metade das 46 unidades de produção do grupo. Então, o que a gente percebe aqui? Primeiro, a necessidade das pessoas estarem procurando o campo, para, de certa forma, entrarem em contato com esse ambiente natural. Gente, cidade é bom, a gente tem a cidade, muita coisa boa, tudo é mais fácil, mas é complicado. O ambiente poluído, muito carro, muita moto, muita coisa, as pessoas transitando, não se comunicam, não se falam. E na zona rural, você já tem isso, muito mais, as pessoas se cumprimentam, as pessoas dão um bom dia, as pessoas dão uma boa tarde, sentam na porta da sua casa para conversar, no finalzinho da tarde, contar as histórias, que muitas delas eu ouvi também. Então, isso é muito bom. Então, isso significa dizer o quê? Que as pessoas estão procurando um outro, um novo modo de vida, que as pessoas do campo já sabem. Bom, e olha aqui, por que as pessoas estão trocando a cidade pelo campo? É uma pergunta bem básica. Cada vez mais comum no país, esse movimento de êxodo, ou seja, êxodo é a saída de pessoas de um local para outro, geralmente em mudança. Esse êxodo urbano, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, vem ganhando força entre adultos e jovens, que buscam um novo meio de vida e trabalho que combine bem-estar, cuidados com a natureza e, eventualmente, novas formas de ação coletiva. Olha lá, ali é vida real. Ele saiu do campo, aliás, saiu da cidade para o campo, produzir alimentos e ali ele está conseguindo vender seus produtos. Qual é a relação entre o campo e a cidade? Será que existe alguma relação entre o campo e a cidade? Qual é essa relação? Então, você tem aqui campo e você tem ali cidade. Vamos comparar? Olha, quando a gente fala comparar, significa dizer que a gente vai tentar mostrar o que é campo e o que é cidade, o que é zona rural e o que é zona urbana. Mas nós estamos falando especificamente aqui de campo e cidade. Quais são as diferenças entre o campo e a cidade? Olha só lá, aquela cidade poluída, cheia de grandes indústrias, sobretudo quem mora em grandes capitais aqui do Brasil, aquelas cidades com tráfego, um trânsito absurdo, gente trafegando e no campo você tem aquela calmaria, aquela tranquilidade, as pessoas plantando, acordam cedo, acordam cedo, dormem cedo, comem seu beijozinho de manhã cedo, com o leite tirado ali da vaca, certo? Aquela mesa farta, cheia de coisas para comer, coisas gostosas. E aqui na cidade a gente tomando um café com pão, certo? E quando você come de manhã a meia hora, depois você já está com fome, e aí não se alimenta direito. E isso são algumas questões que nos atingem, seja na cidade como na zona rural. Vamos lá, campo e cidade juntos, alimentando quem precisa. Gente, olha só, vocês sabiam que basicamente tudo que a gente consome na cidade, que está nos supermercados, como produtos alimentícios, vem do campo? Pois é, o feijão que você come, que eu como, o arroz que você come, que eu como, o macarrão, vem tudo do campo, tá? Vem tudo do campo. Então a gente tem que pensar nisso, que o campo é um grande fornecedor de matéria-prima, olha só, matéria-prima e material de subsistência das pessoas que vivem na cidade. E aqui você tem, olha, quem produz os alimentos que chegam à mesa do brasileiro? Isso é uma pergunta básica. Quem é que produz esses alimentos? Será que são os grandes produtores de alimentos? Será que são os grandes produtores de soja? Os grandes produtores de arroz? Será? Não, olha. De toda a produção agrícola produzida, o Brasil pouco vai para a mesa dos brasileiros. Por quê? Porque os grandes produtores, gente, eles fazem questão de usar a sua produção agrícola para a exportação. Ah, lá vem o professor Jota novamente com as palavras complicadas dele. Não, exportar significa você vender o produto aqui do país para um outro país. É só isso. E por que eles fazem isso? Porque dá mais dinheiro, dá mais grana, é vendido em dólar, não é em real. Aqui é real, lá é dólar. Então, é claro que eles fazem questão de vender esse produto para fora, ok? Em 2017, o Brasil aumentou o volume do produto mais vendido pelo país, soja, no caso. Só lembrando, vocês sabiam que o Piauí se tornou um dos grandes produtores de soja? Ali na região sul, Uruçuí, Gurguéia, por ali? Se você, os pais de vocês já tiveram andado por lá, perguntem. Façam uma pesquisa na internet para você ver. O Piauí hoje é um dos grandes produtores de alimentos, sobretudo soja, aqui do Brasil. Das 115 milhões de toneladas colhidas, 115 milhões de toneladas. E o que é uma tonelada? São mil quilos, gente. Tá? Aí já entra a matemática. 78% foram para a China. Lá vem a China de novo. Exatamente. A China é o maior parceiro comercial do Brasil em termos de compras de produtos agrícolas. Não só de produtos agrícolas. A exportação de milho também cresceu. Então, olha só. Quando se consideram alimentos consumidos no país, aqueles alimentos que a gente consome, o arroz, a farinha, o feijão, certo? 70% vem da agricultura familiar. Segundo o dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Então, se você pegar 70%, é mais ou menos assim. De cada 10 quilos de alimentos, 7 que são produzidos pela agricultura familiar vão para a mesa, para a nossa mesa. Ok? É muita coisa. Aí você pode estar se perguntando, mas por que os grandes produtores não fornecem alimentos? Eles fornecem, mas não na mesma proporção e quantidade que o pessoal da agricultura familiar. E o que é agricultura familiar? Gente, agricultura familiar são aqueles pequenos agricultores que se juntam em associações e produzem, eles têm um pedaço de terra e produzem ali o seu arroz, o seu feijão para consumir, mas também para vender. Agora, eles exportam? Não. Eles vendem dentro da cidade ou vendem dentro da cidade onde ele mora ou vendem para outras cidades. Aqui você tem duas imagens reais. Essa primeira imagem é de uma feira acroecológica de agricultura, feita anualmente aqui no Interesina. E aqui você tem a merenda escolar da rede municipal, que boa parte dos alimentos que os alunos consumiam, porque vocês não estão tendo mais aula presencial, mas quando voltar, está sendo distribuído agora os kits alimentos. Esses kits alimentos vêm desse pessoal chamado da agricultura familiar. Então, é produzido aqui na nossa própria Teresina, no nosso próprio estado. Bom, essa pirâmide alimentar, ela mostra para a gente como é a agricultura familiar estar presente na nossa vida. A produção da agricultura familiar é que bota comida na mesa dos brasileiros. Olha para cá, olha. Produção de suíno da agricultura familiar, 59% vai para a nossa mesa. Aves, 50%, gado, 30%, está vendo? Esse 70% que tem aqui vai para a exportação, ou seja, os grandes produtores acabam vendendo para outros países. Feijão, 70%, leite, 58%, horticultura, 63% e fruticultura, 37%. Esses são os percentuais consumidos por nós brasileiros e que são vindos da agricultura familiar. Bom, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês como nós estamos muito próximos dessa realidade. A agricultura familiar, que está lá na zona rural, que está no campo, certo? Os alimentos que são consumidos pelos alunos da rede municipal e também da rede estadual, a grande maioria vem do campo. Vem desses pequenos produtores, como é o caso aqui. A Prefeitura Municipal de Teresina adquire gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados ao preparo da alimentação oferecida aos alunos da rede municipal de Teresina em 2021. Isso já é agora, ok? Então, esses fornecedores de produtos chamados de agricultores familiares, eles são os responsáveis direto por essa manutenção desses kits alimentos que vocês estão recebendo, ok? Bom, e aí, qual é a interação entre cidade e a interação entre a zona rural, o campo e a cidade? Gente, a gente já falou sobre isso, essa interação acontece sobretudo porque boa parte, grande parte dos produtos consumidos pelas pessoas que vivem na cidade vem do campo, tá? Mas será que a cidade também não influencia o campo? Influencia. Até algum tempo atrás, as pessoas que moravam no campo não tinham antena parabólica, não tinha internet, tá? Não tinha estrada asfaltada, não tinha comércios, aqueles comércios enormes, e agora vocês têm. Agora o pessoal que está no campo tem. Então, você vê que a cidade, alguns aspectos da cidade já chegou no campo. Isso é bom? Bom, por um lado é bom, porque ajuda as pessoas a viverem melhor, tá? Quem é que pode viver sem internet? É complicado, né? Ninguém pode. Até porque vocês mesmos não podem, está sempre ali mexendo no celular. Agora imagina, mas tem pessoas que abdicam disso. Agora no campo isso ajuda, ajuda as pessoas a viverem melhor. Bom, aqui vocês estão vendo imagens também de Teresina, da zona rural de Teresina. São pequenos agricultores aqui da zona, do campo, da zona rural de Teresina, que produzem alimentos. São pequenos agricultores que plantam para abastecer a família e vendem o que sobra da colheita, como mandioca, feijão, arroz, milho, leite e batata. Ou seja, repito, esses agricultores familiares, eles fazem as suas plantações, plantam a sua mandioca, plantam o seu arroz, o seu milho, produzam o seu leite, a sua vaquinha, produzam a sua batata. E é o que eles fazem? Uma parte eles tiram para a sobrevivência deles, para comer, e o que sobra eles usam para vender. Ok? Isso é o que acontece com a agricultura familiar. Bom, a relação campo e cidade também, se dá também na própria cidade. Se você for olhar aqui em Teresina, eu trouxe essas duas imagens, que são das hortas comunitárias ali na região do Grande de Seu. Ok? Gente, Teresina se tornou um dos maiores polos de consumo desses produtos aqui, tá? Na cidade. Então você tem as hortas comunitárias na região do Grande de Seu, localizados na própria cidade Teresina. Então você tem aí uma mistura do campo com a cidade. Ah, professor, mas eu pensava que na cidade existiam só os grandes prédios, carros, motos, as estradas com asfalto? Não. Então, você percebe que também o campo está presente na cidade, tá? Dentro da própria cidade de Teresina, existem essas hortas comunitárias. Bom, aqui é uma imagem que eu trouxe para mostrar para vocês como é que o espaço do campo se transforma. Como é que a influência da cidade penetra nesse campo? Olha para cá. Aqui você tem o campo do jeito que ele deveria ser. Muitas árvores, muito mato, muito verde, muitos pássaros, muitos animais. Aqui você já tem a presença, a construção de uma linha férrea, onde passa grandes cargueiros carregando produtos. Aqui você já tem, ó, uma estrada que não tinha aqui, uma casa e fios elétricos. Então você já vê, certo, essa modernidade chegando na cidade. Aqui você já tem outras casas, já tem outras casas aqui, outras estradas e vai aumentando. Até chegar essa parafernália aqui, ó. Tá? Então você tem o campo que se transformou numa cidade. Isso acontece muito hoje. Se a gente for perceber, se você olhar, por exemplo, para os bairros que ficam aqui na cidade de Teresina, você vai ver que esses bairros que antes eram considerados zona rural, hoje já são cidades. Eles não são mais considerados zona rural. Eles já são considerados zona urbana, tipicamente urbana. Por quê? Porque o espaço rural, o espaço do campo se transformou. Ok? Bom, aqui também é uma fazenda. Eu trouxe interessante isso aqui, porque é uma fazenda que foi colocada à venda, localizada aqui perto da Boca do Pau Ferrado, aqui em Teresina. Tá? Na zona rural. Então é uma fazenda que o dono, né, propriamente quer se desfazer dela. E aqui você tem novamente a relação entre campo e cidade, ó. Essa relação se dá pelo fornecimento de produtos do campo, do pessoal que produz no campo para a cidade, e também essa relação se dá no consumo. Tá? No consumo das pessoas da cidade, mas também na penetração dessas novas tecnologias no próprio campo. Bom, aqui você tem novamente duas imagens que falam especificamente sobre a relação campo-cidade. Aqui você tem o campo que produz e que fornece para a cidade. Tá? O campo que produz e fornece para a cidade. Gente, quando eu falo em campo, eu não me refiro somente a alimentos, não. Mas, por exemplo, produtos que são usados na indústria, produtos que são usados nas grandes fábricas, também são produzidos no campo e levados por essas fábricas para se tornarem subprodutos que vão ser usados pelo pessoal, tanto da cidade como da zona, como do campo. Por exemplo, vocês já pensaram que o pneu, o pneu da bicicleta, o pneu da moto, o pneu do carro, ele é produzido com o produto latex que vem do campo? Então, produz-se o latex no campo, leva para a cidade, lá é transformado. Esse produto a gente chama de matéria-prima, porque é a primeira matéria a ser usada para a produção desse pneu, e aqui ele é transformado em pneu e é comercializado dentro da cidade. E aqui, novamente, você tem a relação campo-cidade, essa relação bem direta. Bom, eu trouxe o desafio para a casa de vocês, mas antes tem aquele momento da nossa reflexão e pensar na nossa aula de hoje. Fazer uma espécie de recapitulação. Primeiro, o que é o campo e o que é a cidade? Qual são as diferenças entre o campo e a cidade? Então, no campo você tem aquela vida mais calma, tranquila, as pessoas produzindo seus alimentos, as pessoas criando seus animais, muitos deles para consumo, como no caso de uma galinha, de um porco, de um bode, certo? A criação de uma vaca para tirar leite, ok? E na cidade você tem aquela vida tipicamente movimentada. As pessoas se cruzando, aquele trânsito infernal, carro para cá, carro para lá, motos, certo? As pessoas não se falam, não se cumprimentam. Então, o primeiro ponto é isso. Aquele monte de prédios, de fábricas, de indústrias, poluição e etc. Segundo ponto, qual é a relação entre a cidade e o campo? A relação entre a cidade e o campo está, sobretudo, na necessidade que uma tem sobre a outra. O campo que produz alimentos para a sobrevivência, para a subsistência dos que moram na cidade, certo? E o campo que agora está se transformando. O campo que agora tem internet, tem estrada asfaltada, tem antena parabólica, tem canais de TV pago, etc. Então, tudo isso é uma relação bem direta, ou seja, aspectos da cidade que estão penetrando no campo. Beleza? Então, a partir daí, vamos para o nosso desafio. O nosso desafio está lá no livro de geografia de vocês. Então, eu vou dar aí 30 segundos para vocês pegarem o livro e localizarem ali as páginas 56 e 57. Vamos lá? 30 segundinho. Tá bom? Eu sei que vocês têm um cantinho de vocês aí, então estão os livros do lado. Se não tiver, pega. Ah, professor, meu livro ficou na casa da minha avó. Então, depois, você vai pegar o livro e localizar. Se você não tiver com o livro, anota no seu caderno a página, para que depois você possa localizar essas páginas e fazer o seu desafio para casa. A pressão, mas desafio, exatamente. Lembra daquele filme? Missão Dada é Missão Cumprida? O nome do filme não é esse, tá? Mas lá, essa frase ficou bem conhecida. Missão Dada é Missão Cumprida. Então, aqui é a mesma coisa. A missão, o desafio que eu estou propondo a vocês tem que ser feito. Ok? Então, vamos lá. Localiza a página 56 e 57. Você vai responder as questões 1 e 2, que está lá na 57. Ah, professor, mas eu tenho que ler o que está na 56 e 57? Sim. Porque se você não ler, você não vai conseguir responder a questão que está lá na página 57. Tudo bem? Bom, o que você faz? Anota no seu caderno, tá bom? Você pode anotar no seu caderno. E se você quiser, em comum acordo lá com o seu professor, você pode mandar para ele, para ele dar uma olhadinha, passar o visto. Mande pelo MOB. Tá ok? Tá bom? Gente, é isso. O lembrete de sempre. Perdeu alguma aula? Pede o link lá, o seu professor, lá no YouTube, para que você possa rever ou assistir essa aula de geografia no dia e a hora que você quiser, tá bom? Eu sei que vocês gostam da aula do professor JJ, então pede o link lá para assistir a hora que você quiser. Baixe lá no seu celular, você assiste lá tranquilo, ouvindo o seu fonezinho de ouvido, vendo lá, beleza? E aí, colocando as suas questões. Tem alguma dúvida? Pode perguntar lá também para o seu professor, que eu tenho certeza que ele vai responder. Tudo bem? A gente se vê na próxima aula. Só quero lembrar, nós estamos numa pandemia, então muito cuidado, aqueles cuidados de sempre. Ok? Eu vejo muitos alunos por aí, às vezes, sem máscara. Cuidado! Tem que usar máscara assim que sair de casa. Beleza? A gente se vê, então, na próxima aula. Fiquem com Deus. Fiquem todos bem. Pai, mãe, filhos, avós. Ok? E na próxima aula a gente se encontra. Tchau! 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 Tchau!